Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Não é moda, é arte, respeita a porra Esse é o DJ White, caralho Esse é o DJ White, caralho Esse é o DJ White, caralho Essa vez Eu estaria aqui no baile, perto do mundo de copal Eu bem bato, serequinha, eu bem bato, serecal Ficar sem comer quem quer, eu vou botar todão Ficar sem comer quem quer Eu vou botar todão Botar, botar, botar deu O seu xericão Soca, soca, soca forte Soca nessa vagabunda Seca, soca, soca forte, seca nessa vagabunda É tarela pra mamar, pés e garganta profunda É tarela pra mamar, pés e garganta profunda É tarela pra mamar, pés e garganta profunda DJ Uais que tá mandando a putaria pra todas as meninas Taca bala no copo dela que ela se entrega todinha Taca bala no copo dela que ela se entrega todinha Taca balinha da caldocazinha Da xereca da novinha Da cavalinha da cal do casinha Pra cheiro é que é da novinha Da cavalinha, da caldo cadinha Da cavalinha, da caldo cadinha Pra xereca da novinha Não é moda, é arte Respeita a porra Esse é o DJ White, garalho Esse é o DJ White, garalho Esse é o DJ White Don't go back, don't go back, don't go back, don't go back, don't go back Get back to the day Esse é a tropa dos flux